subiu um monte de notícia falsa do Rio Grande do Sul foi uma das empresas mais cotadas em determinados momentos mas o Cruzeiro de fato guarda sigilo em relação a essa empresa, o que abre espaço para as especulações e aí eu queria te ouvir o seguinte que expectativa você está tendo acompanhando os bastidores do Cruzeiro em relação a esse anúncio, que dificuldade será que pode estar acontecendo, o Cruzeiro pode esperar aí esse contrato seria revolucionário para as contas do Cruzeiro, ou você acha que é melhor manter os pés no chão, o mundo do futebol é instável demais para se acreditar nesse tipo de projeto ou para se ter convicção de que o que não dá assinado vai se materializar, melhor dizendo eu queria te ouvir um pouco e a sua opinião aí sobre essa novela do patrocínio do Cruzeiro só para vocês terem ideia de quanto a torcida do Cruzeiro está nessa expectativa de patrocínio master eu fui abastecer o meu carro no fim da semana passada e aí eu parei no posto de gasolina em vez do frentista me perguntar se era álcool ou gasolina a primeira coisa que ele me perguntou foi o patrocínio master ele me reconheceu das redes sociais, dos programas de TV e me perguntou sobre o patrocínio master eu no primeiro momento eu meio que dei uma assustada falei, você está falando sério? eu falei, você não vai perguntar nem se é álcool ou gasolina? ele falou assim, agora eu posso perguntar primeiro não fala do patrocínio master brincando, né? eu vejo como o Cruzeiro precisa sim se impor no mercado a gente viu as últimas campanhas de 2013 e 2014 o Cruzeiro bicampeão brasileiro na minha concepção é inadmissível um clube bicampeão brasileiro começar a temporada seguinte sem um patrocinador master se ele vende dois títulos consecutivos uma exposição gigante na mídia tanto nacional quanto internacional diferente do que havia acontecido nos últimos anos e o Cruzeiro começar um 2015 sem o patrocinador master pra mim foi um erro de gestão da diretoria agora o Cruzeiro começa mais uma temporada como bicampeão da Copa do Brasil um título também de muita importância valorizou ainda mais a camisa não tem que aceitar qualquer patrocínio master não tem que aceitar qualquer 10 milhões o Cruzeiro é maior porque isso já provou nos últimos anos na última década conquistou títulos importantes vejo que há uma dificuldade no anúncio porque acredito eu pelo que eu tenho conversado com as pessoas eles querem sim valorizar a marca Cruzeiro se não fosse pra valorizar já tinha fechado com qualquer outra empresa que pagaria 10, 12 milhões que é o valor normal que o Cruzeiro tava acostumado a receber nos últimos anos a Caixa pagava isso chegou a um pouco mais o valor porque tinha bônus de títulos Cruzeiro foi campeão da Copa do Brasil ganhou uma bonificação por isso então a Caixa chegou a pagar quase 14 milhões de reais mas ainda é pouco no começo do ano fim do ano passado começo desse ano me disseram que o Cruzeiro queria só de patrocínio master algo em torno de 35 milhões de reais e aí já é uma questão que o Cruzeiro já tem também outros patrocínios na camisa tem a Multimarcas que agora também tá patrocinando o Flamengo é uma empresa que tá entrando firme aí no futebol já patrocina o Vila Nova né um patrocínio mais modesto mas querendo ou não patrocinar o Flamengo numa condição que a gente tem hoje de futebol e de competitividade financeira com certeza não foi um investimento baixo que eles fizeram o Cruzeiro também não foi um investimento baixo então o Cruzeiro tenta valorizar a sua marca a entrevista do Sérgio Nonato o Sérginho pra mim ela é uma uma questão de posicionamento do clube ou pra pressionar pra alguma renovação né ou até mesmo porque tá praticamente fechado pra dizer que falta que tá trocando contrato daqui contrato ali é porque já tem conversas muitíssimo adiantadas e que as coisas estão só pela confirmação do departamento jurídico de ambos os os lados tanto do Cruzeiro quanto do patrocinador você falou de Banco Renner eu tava tentando entender qual seria a a fórmula desse patrocínio eu sei que o Banco Renner ele tem outras empresas do grupo né não é só o Banco Renner como instituição financeira mas em Minas Gerais você não tem nada do Banco Renner uma loja você não tem um não é que você precisa ter uma loja física mas querendo ou não apesar de ser um banco digital você precisa ter uma sede pra que essa sede instalada em determinado lugar consiga resolver os problemas não tá havendo muito a questão do Banco Renner no Cruzeiro não apesar de ter sido um nome que vazou aí antes da hora e tudo e acabou complicando o negócio então dizendo que voltou a história daquela empresa chinesa que era a empresa dos LEDs né dos painéis de LED aquela empresa asiática então vamos ver o que é que que tem aí pras próximas semanas o Sérgio Donato Sérgio disse que tudo vai ficar fechado nesta semana ou no começo da próxima em 15 dias vai estar tudo fechado e a gente vai ver então o que o Cruzeiro reserva aí pro seu torcedor em relação ao patrocínio do Márcio pelo que tem sido dito nos bastidores com certeza é um valor bem maior do que aquilo que o Cruzeiro tá acostumado lembrando que o Cruzeiro chegou a receber aí próximo de 19 milhões com o BMG ainda na época né então pra ser um patrocínio recorde pelo menos na questão do patrocinador Márcio tem que ser pelo menos 20 milhões de reais aí pro Cruzeiro chegar ao seu recorde digamos assim de arrecadação com esse tipo de patrocinador tudo que você precisa para ficar bem informado sobre o Cruzeiro os melhores momentos as contratações os gols as últimas notícias tudo aqui segunda-feira 19 horas ao vivo no Guerreiros em Debate Música 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 Legenda por Sônia Ruberti